Ó, tá vendo ali? Ali é o registro, né? Instalamos então dali, ó, pra quando precisar de fechar o registro, aqui em cima já fecha da rua, tá? Já fecha ali, já tanto pra caixa como pra lá embaixo também, da água da rua. Descendo um cano aqui, ó, aqui veio uma válvula, tá? Uma válvula de retenção. Essa válvula aqui serve pra quando acabar a água da rua, a água não voltar, não voltar ali, subir aqui e ir pra lá, ó, e ir embora pra sanepar de volta, tá? Então ela serve pra isso, tá? Ali, ó, é um T, que daí vai lá pro banheiro lá, do quarto da dona Solange, né? E aqui, ó, vem aqui, tá? Vem, aí pega ali, ó. Tá vendo? Ó, aí vai pegar aqui com a outra válvula de retenção, tá vendo? Aí esse T aqui, ó, é o que vai pra cozinha, é o que vai pro tanque, tá? E aqui, ó, essa válvula aqui serve também pra não vir a água da caixa aqui e vir pra cá e transbordar aqui, ó, ó, entrar pelo fundo da caixa e transbordar a caixa, tá? Ó, tá bom? Só que a pressão da rua aqui, ela tá muito baixa. Eu creio que tem vazamento na rua, da sanepar, tá? O problema tá ali na rua, tá bom? Tem que ligar lá na sanepar, pedir pra eles virem olhar e falar que a pressão aqui tá baixa. Eles vão vir olhar aí, eu tenho quase certeza que tem vazamento lá. Lá, lá, lá!